É galera, chegando mais uma vez o canal Hidramini aí, topzera das galáxias aí, hein? É gambiarra pra tudo quanto é ler, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, pica o dedão no coração aí pessoal, larga de ser mão de vaca, pessoal, no final do ano vocês gastando dinheiro com panetone em peru e não faz uma doação pro canal. Vamos chegando aí aonde vai a inteligência do ser humano, hein? Dá uma olhada aí pessoal, três marmanjos que não tem o que fazer aí, foram imitar, foram reproduzir, foram projetar uma motoca, meu. Como é que pode um negócio desse? Pior que um negócio ficou bom, hein? Impressionante, vai se lascar. Olha aí galera, eu tô falando pra vocês que a inteligência do ser humano é topzera das galáxias, dá uma olhada aí, ó. O cara não tinha parte da frente aí do carro, não tinha motor, não tinha como consertar, pica dois jumentos aí, já era, mano. Deixa o couro comer, meu. Coitadinho do jumentinho, né? Mas não tem jeito nascer pra puxar carga mesmo, vai fazer o que? Vai reclamar com Deus. Caraca, eu vou te contar, viu, meu. Essa ideia, não, e pior que é mó barato, porque o cara tá protegido ali, se chover ele tá bem, se tiver sol ele tá bem ali, deixa o couro comer, mano. Deixa o couro comer. Como é que pode um negócio disso? Essa ideia aí deixa a indústria automobilística descobrir pra você ver. Olha aí pessoal, mas... Sabe o que que é... Sabe o que que é isso aí, meu? Isso aí é aquele cara que pega obra pra fazer, e o cara não quer pagar um centavo a mais. Não, eu levo os pião, não, mas nós temos que levar os carrinhos de mão, não tem problema não, mano. Nós vai lá no porta-mala lá e carrega o carrinho sem torreio, mano. Já pensou, meu, que misericórdia, esse cara é turco miserável, vai eu te contar, viu. Como é que pode um negócio desse daí? Crandius Prime, meu, como é que pode? Deus me defenderá aí num negócio desse aí. É, pessoal, quando o cara... Quando o cara não consegue fazer seguro do carro, né? Tá, o Brasil, vou te contar, dá tudo caro, mano. Você vai fazer um seguro do carro, aí você faz o seguro do Fusca, 10 mil reais. Você é doido, cara. Como é que pode um negócio desse? Sem torreio aí, meu. Até o cachorro tá reclamando virado de Cerelep aqui, meu. Como é que pode um negócio desse? Fica quieto, cachorro. O cara picou um cadeado aí na roda aí no poste, deixa o couro comer, meu. É, é. O cara picou aqui o cadeado no poste, onde você faz xixi. Para de reclamar aí. Meu, esses caras, eu vou te contar, meu. É cada ideia de jirico, como diz minha mãe, que eu vou... É coisa de louco. Que desgranheira é essa daí, meu? Que desgranheira é essa daí? Não, isso daí merece vocês parar o vídeo aí e dar um zoom. Que tranqueira que é isso daí, meu? Picaram um banheiro, mano. Não só um, né? A senhorita aí tá olhando aí pro banheiro e... Será que eu uso? Será que eu não uso? Mas que tranqueira é isso daí, meu? Como é que pode um negócio desse? Isso não dá pra entender, né? E tem mais, né? Olha lá, atrás dela tem outro lá e os caras vão chegando. Será que isso é verdade? Deixa o seu comentário aí. Não é possível que a pessoa coloca um banheiro no meio da rua. Onde é que é isso daí? Será que é no Brasil isso daí? Não dá pra entender. Mas não deixa de ser uma gambiarra. Crê em Deus, pai. Mais um aí, pessoal. Topzera das Galáxias. Aí eu quero ver, hein? Agora eu quero ver levar o carro. Mais um aí que não tem dinheiro nenhum. Tostão pra poder levar o carro aí pra casa. Não vai levar não, filho. Não vai. Não tem dinheiro pra colocar seguro. Pico cadeado a corrente na roda aí. No escapamento. Sei lá que tranqueira que o cara fez isso daí, meu. Caraca, eu vou te contar, hein, meu. E pior não é. Pior que se o ladrão não vê isso daí, filho. O cara vai acelerar e o corpo vai comer, vai arrebentar tudo aí. Eu quero ver. Mas o cara gasta com a roda, mas também o carro ele não leva de mais de jeito nenhum. É, Crê em Deus, pai, pra lá e Crê em Deus, pai, pra cá. Meu Deus do céu. Bora pra outra. Aí, ó. Quem diz que chinês, rapaz, só faz cópia. É nada. Olha os projetos de faculdade aí, filho. Senta o reio, meu. Pica aí uns cabide aí. Uns segura laptop aí. Uns computador e deixa o couro comer, meu. Caramba, meu. Até os chineses estão fazendo gambiarra, meu. Não é possível um negócio desse aí, meu. O brasileiro, mas é tão gambiarreiro, tão gambiarreiro, que até a gambiarra dele, filho, ele tá mandando pra outro lugar, né. Como é que pode um negócio desse daí? Chegou lá na China a gambiarra dos caras, meu. Impressionante. Esse vídeo não acaba, não. Eu tô cansado. Olha aí. Caraca, isso aí não é no Brasil, não. Tá escrito em inglês ali, ó. É aquele cara que quer porque quer ter um carro turbo e não tem condições, mano. O cara pica um turbo aí. Rasga a lataria do carro, mas o cara coloca uma turbina e coloca, meu. Como é que pode, né? E você vê o que é engraçado, né? Dá uma olhada no carro amarelo do lado. Retrovisor tudo quebrado, meu. Que cidade que é essa daí? Cidade dos carros zoados? Sei lá, meu. Você vê o retrovisor ali quebrado, é mais engraçado do que o turbo. Bora pra outra. E aí, rapaz, mais um, hein? Teve um carro que no vídeo anterior o cara não tinha um volante. Colocou um leme de barco, sei lá, que tranqueira. Timão, sei lá, que tranqueira que é aquilo lá. Mas tinha um banco, esse daí tem um volante e não tem um banco. Pica uma cadeira de plástico aí. Pica uma cadeira de plástico aí e deixa o couro comer, meu. Olha, eu vou te contar uma história, meu. É gambiarra em cima de gambiarra, meu. Esses brasileiros aí é topzera das galáxias, meu. Apesar que agora eles estão empesteando o Brasil e o mundo. Essas ideias aí já chegou. Se duvidar, já chegou lá em Marte, lá onde foi plantar feijão, lá. Você é doido, meu. Pica o dedão no coração aí, pessoal. Agora a nossa vem, dá uma olhada aí. É chinelada pra... É chinelada... É chinelada pra tudo quanto é lugar, meu. Aí sim é um caminhoneiro que não quer pagar seis mil reais num pneu. Vocês acreditam que com um pneu desse aí custa cinco, seis mil reais? Vai se lascar, meu. É melhor comprar uma chinela havaiana ali, ó. Tira a correia, dura pra caramba. Cola com o Super Bond. Cola de arroz igual nós fazíamos os pipa e deixa o couro comer, meu. Quem falou que você vai gastar dinheiro com o pneu? Será que esse cara tá uma... Meu nariz tá entupido? Que esquisito. Será que esse cara aí, ele... Ah, deixa pra lá. Que que é isso aí, meu? Não tô entendendo. Ah, agora... Caramba, meu. Isso aí vem da mesma escola, hein. Esse brasileiro aí vem da mesma escola com o chinês. Mas você viu a diferença? O chinês lá tem lá... Tem logo um laptop lá da Apple, meu. Esse daí não. Esse aí tem um... Um celular Motorola G5, ué. O cara pendurou, meu. 354 mil metros de faixa pra poder sustentar o celular, meu. Bicho preguiçoso, meu. Caraca, eu vou te falar. Isso aí é preguiçoso. Mas que cacete, meu. Esse vídeo não vai acabar, não. Eu preciso ir embora. Ah, ainda tem a... Caraca, meu. Mas... Que diacho é isso daí, meu? Não dá pra entender um negócio desse, meu. Pra que o cara faz isso daí? O cara vai acender um... Um calvão, como diz meu... Meu amigo. Meu amigo fala calvão. Calvão, latra. Pra que o cara vai acender um calvão aí, meu Deus? Dentro da piscina? Será que ele vai entrar na piscina e assar um marshmallow? Que nem os americanos? Não é possível que o negócio... E isso aí não é no Brasil, não. Porque dá uma olhada aí. Tudo bonitinho, arroz, jardim, né? É, coisa de louca. Olha aí, pessoal. Verãozão aí, tá chegando aí. Você que não tem ar-condicionado. Pica uma garrafa pet aí. Mais uma vez aí. A nossa garrafa pet chegando aí. Com toda a força no nosso canal. Vocês já viram aí. Chinela Havaiana de garrafa pet. Bota de garrafa pet. Barco de garrafa pet. Calha de chuva de garrafa pet. Casa de garrafa pet. Calcinha, sutiã de garrafa pet. Agora tem até um ar-condicionado com garrafa pet. Pica gelo dentro da garrafa aí. Deixa o couro comer, meu. Você quer saber de passar calor, meu. Eu vou pra praia e eu vou levar um desse daí. Se for bom, eu vou gravar pra levar pra vocês. Mandar pra vocês. Pra ver se funciona mesmo isso aí. É, pessoal. E vamos terminando aí, né? Vamos terminando. Esse aí sou eu, viu, pessoal. Dá uma olhada. Eu mandei tirar essa foto aí. Isso aí é eu. Depois que eu faço os vídeos aí pra vocês, ó. Esse aí fica eu aí, eu deitado aí. Tomando. Isso aí não é cerveja, não, viu? Eu não bebo, não. Isso aí é tubaína. Tomamos uma tubaína, uma cervejinha. É, uma cervejinha não. Uma linguiça de frango, né? E deixa o couro comer, pessoal. Divertir vocês aí. Pica o dedão. Seus mãos de vaca miserentos. Vocês são doidos. Não tem coragem de doar um real pro canal. Vamos chegando. Vamos embora. Valeu.